Olá, amigos do KWWTN, bem-vindo a mais um encontro com seu chefe Bruno Marasco. Estamos aqui, continuamos aqui com a companhia de Bruno. Tudo bem, querido? E com suas preparações à base de café que são maravilhosas. O que você preparou para a gente hoje? Vamos fazer agora uma bebida refrescante, né? Refrescante à base de café. Exatamente. Isso deve ser maravilhoso. Vamos lá, vamos fazer o chair me up. Chair me up. Isso. Isso aqui é uma tua invenção? É, é uma bebida com sorvete. Sim. Tá. Sorvete de creme. Creme, isso. Uhum. E o que mais? Cereja. Ah, por isso de chair me up. Isso. Um monte de engraçadinho. E um pouquinho de... Xerope de cereja. Calda de cereja. E agora? Um café. Vamos fazer um café curto, curto, para dar apenas um café curto. Então vamos dizer que nessa receita, por exemplo, vai pouco café. Isso. A gente bate. Tá. E ele fica um pouco rosado, não? Isso. Engraçado como é que a cor do café quase some. Tem que cortar o meio. Isso. Tá. Cereja. E só despejando. Hum, esse negócio é muito cheiroso. É. Não é alcoólico. Não é alcoólico, mas tem a opção de... De água curta. Exatamente. E o que você acrescentaria aqui? Pode colocar um pouquinho de licor de cereja para não... É? Isso. Um cherry. Sabe por que eu colocaria um pouquinho de rum? Ficaria muito bem. Muito bonito. Vamos deixar aqui. Ela é uma bebida que a gente... Eu vou precisar do chantilly. Vai. Você vai encher isso aqui de chantilly? Isso. Posso te ajudar? Pode. Vamos fazer uma... Até onde? Pode colocar até aqui de chantilly. Metade? Chantilly? Tá. Eu vou colocar... Um pouco de açúcar. Tá? O chantilly, obviamente, se você não tem um sifão em casa, você pode montar o chantilly. E a gente tá fazendo um creme, né? Sim. De chantilly com açúcar. Tá? Vamos pegar a taça. Colocar... Café. Uma dose de café. Café quente ou frio? Quente. Quente. Uma dose de café. Pegar o creme do chantilly, né? Sim. E... Colocar... Em cima do café. Isso. Hum... Como é que você falou que se chama isso aí? Montébianco. Montébianco. Hum... Tá bonito, né? Praticamente vem em duas cores. Me lembra um pouco um B-52. Muito bom. Mas querendo esse aqui, por exemplo, Bruno, você pode acrescentar um whisky? É... Ele vira um... O segredo desse drink é quando você tomar ele. Aham. A forma que você toma. A hora que você for tomar, você tem que puxar por baixo a parte do café. Aham. Ele vai passar por esse... por esse creme gelado e você vai sentir o gosto do café quente com o chantilly doce gelado na boca. Ah, em cima. Poço. Vontade. Hum... Verdade. E ficou bom. Maravilhoso. Bruno, muito obrigado pela tua dica. Eu acredito. E até mais. Não esquece. Um bom café não só pode tomar na xícara, mas pode surpreender os teus amigos, os teus convidados para fazer essas receitas simples. Até a próxima. Tchau. Muito bom. E é fácil. É... Tchau. Legenda Adriana Zanotto